Ai, eu tô sentindo um cheiro de milhão no ar, minha família! Algo me diz que vamos entrar numa nova era aqui dessa série! Por quê? Porque o dinheiro vai jorrar, vai dourar e vai decolar aqui, rapaz! Então já deixa aquele gostei, pega o seu almoço, sinta a bunda na cadeira e vem com nóis! Meu, eu ainda não acredito que a gente acabou de ganhar 25 mil! 10 milhões, minha família! Muitos dinheiros, muitos dinheiros para fazer um filme só! Então assim, eu não vou ser besta, né? Se vocês assistiram o último episódio, vocês viram conseguir uma dica que vocês deram pra gente! E conseguir fazer com que a gente mais que dobrasse, triplicasse aqui os nossos ganhos quando a gente faz produções, não é mesmo? Aqui com o Kyle sendo um belíssimo, belíssimo de um ator! Então família, é o seguinte, o que a gente tem que fazer agora é sempre pegar o que a gente já fazia, o papel de maior valor, mano! E hoje eu quero fazer um teste, eu não vou levar o Kyle, eu não vou acompanhar ele, pra ver quanto que a gente ganha sem acompanhar! Porque acompanhar de vez em quando é meio porre! Então vamos fazer esse teste aqui, vamos pegar o que ganha mais, ó, de 3.150, que é o que a gente ganha quando a gente não acompanha ele, a 6.550! Então vamos aceitar aqui o teste! E aí, eu acho que eu não passo nem pelo teste mais! É isso? Caramba, se for isso é muito estouro, não é por nada não! Eita, laqueira! Bom, daquele jeito, a gente gosta de ser! Bom, então a gente tem que praticar cenas de ação e desenvolver amizade com um colega de trabalho! Então, ó, sexta-feira à noite, acho que a gente pode chamar todo mundo! Ei, liga lá no estúdio, manda descer os companheiros, tudo, os parça e as parça, tudo aqui pra nossa casa! A mulher tá me pedindo dinheiro? Toma, moça, toma, que aqui a gente não tá dando, a gente tá distribuindo, entendeu? Daquele jeitão, pode vir, dona moça, que os amigos do trabalho... Não é fã, não sei se é amigo do trabalho mais, tô na dúvida, parece que é fã! Todo mundo agora vem aqui em casa e bate nessa porta! Gente, por que vocês estão batendo nessa porta aqui, né? Mais convida pra entrar, não tem problema não, vamos ver se são uns colegas mesmo! Aparentemente é, e essa moça tá indo puta aqui no meu banheiro, hein? Doutora, gente, será que essa moça aqui é fã mesmo e entrou, entrou, entrou assim, invadindo? Tô um pouco preocupada aqui, não vou negar! Meu Deus, olha a merda! Meu Deus, olha a merda! Eu só deixo, família! Eu parei de ficar me preocupando com criança no Decise, entendeu? Se tá subindo é porque dá! Ai, ela é colega, olá! Gente, a mulher veio na minha casa pra ficar puta comigo! Moça, o que foi? Eu roubei o seu papel? A senhora tá chateada comigo porque eu roubei o papel da senhora na produção? O que que tá acontecendo? Gritar incoerente! Não, não vou gritar nada! Moça, na moral, eu vou só ver aqui se eu tenho uma cena de ação pra interpretar com você! Eu prefiro que, né, se alguém for tomar uma porrada aqui pra gente, né, interpretar a cena, que seja você! Porque a senhora veio aqui na minha casa! Grita comigo! Né? Daquele jeitão! Eu vou aqui dar tudo que tem de mim, tá? Pra sentar a mão na senhora! Oxi! E ainda ganhando ponto de interpretação, tá bom? Não queria falar nada não! É, ó lá, interpretamos, praticar a cena de ação! Interprete uma cena de ação ou uma cena de ficção, ó lá, já foi 50% feito! Volte aqui! Volte aqui que a gente vai interpretar outra cena! Volta aqui, sua louca! Pronto, minha família, vamos pegar a folgada aqui na porrada de novo! Bora, folgada! Vamos, pega a outra na porrada de novo! Olha lá! Pronto! Tudo feito aqui! Gente do nada, uma arma! Da onde tiramos, não sei, não pergunte, não precisamos saber! Mas boa! Tudo prontíssimo, tudo! Mano, a mulher bateu na borda da... Ah não, vai embora! Moça, moça, não! Eu não sei quem é a senhora, eu não sei se você é a minha diretora, eu não sei quem é você, mas tu volte pra sua casa! Tu veio aqui, pegou a comida que o meu filho chefe fez, entendeu? E bateu a porta na minha geladeira! Não é assim que as coisas funcionam! Pode ir embora! Ah, palhaçada, né gente? A gente aqui recebendo as pessoas, querendo fazer amizade com os colegas, sentar a mão em alguém! O que é essa moça aqui? Olha, gente! Olha que bonitinha! A Ashley toda andando pela casa, não tô nem me preocupando mais com a criança! Acho que a melhor coisa que eu fiz foi na hora que eu desliguei, entendeu? Dessas coisas da criança, deixa ela ir! Morrer não vai! Eu espero, eu espero mesmo! Mas olha lá, gente! O Caio fez aqui uma tilápia de frigideira, é! Frederico herdou os negócios culinários aí com o papai! E a criança também pegou! Gente, eu adoro! Olha lá! E pegou tudo o que sobrou ali, tá? Eu adoro que a criança já tá assim, ó! Que se dane! Tilápia de frigideira? Quero todas! Meu Deus! Família! Olha a quantidade de coisa que a gente tem que fazer aqui no trabalho da Regina! Não, Frederico, sua mulher tem que fazer um monte de coisa! Mas deixa eu já avisar vocês aqui que na segunda-feira, próxima segunda-feira, que dia? Dia 15! Vamos fazer a live de construção do nosso restaurante aqui! Que isso, gente? Que susto, achei que ela tinha peidado! Ok? Ela brincou com a criança de peidinho, mas não foi um peidinho que saiu do lugar convencional! Mas tudo bem! Segunda-feira, dia 15, hein, família? Anota aí, às 3 horas da tarde, vamos estar aqui fazendo a nossa live, construindo o bistrozinho de Federico, hein, mano? Então já deixa aí anotadinho pra você não perder, fechou? Bom, Regina, mulher, você tá toda cagada, tá cheia de coisa de trabalho pra fazer e não deixa de ser mãe, né? Olha só! Mas vamos entender aqui o que a gente tem que fazer agora? Se liga! Protocolar documentos legais, ok? Que a gente já vai fazer de boa! Temos que atingir o nível 3 da habilidade de pesquisa e debate! Passar no exame da ordem dos advogados e atingir o nível 2 de lógica! Gente, que trampo pegado esse que a gente escolheu pra Regina aqui, hein, mano? Não é por nada não, mas a carreira de advogado está desafiadora! Gostamos assim? Porque eu espero que com um grande desafio venha um grande recompensa, muito dinheiro, pra fazer a família milionária! Agora eu quero que nossa família seja milionária! E vamos ser! Querer é poder, porra! Olha, sucesso que a Regina trabalha só daqui dois dias, família! Então dá tempo da gente fazer tudo o que a gente precisa pro bagulho do trampo dela! O Frederico trabalha daqui uma hora, já tá no topo da carreira, né? Não precisa ficar fazendo muita coisa, não! Família, uma coisa que eu quero começar a tomar um pouco mais de cuidado é em realizar os desejos dos nossos sims! Por quê? Porque esses pontinhos de aspiração, eles são muito importantes pra gente conseguir traços! E coisas específicas pra gente, né? Por exemplo, o Kyle, que é o nosso... Ah! Meu Deus, cancela a esteira, cancela a esteira, homem, cancela a esteira, cancela! Pronto, Kyle, tá bom, tá bom, a gente já entendeu, a gente já entendeu! Tomou uma rola, toma um banho aqui no banheiro de gatinho! Bom, como eu estava dizendo, Kyle, que é o nosso sim, que a gente mais tem pontos... Olha só, a gente também podia focar isso aqui, né? Ele tem 2.114 pontos! A loja de recompensas é muito interessante, minha família! E aí seria bacana a gente conseguir comprar uns traços, assim, babados, né? Olha lá, satisfeito pra sempre, corajoso, não precisa de ninguém, sábio... Umas paradas, assim, bacaninhas, né? Então eu acho que seria bacana a gente focar nisso aqui, porque aí a gente vai deixar o nosso sim melhor ainda! Olha só, o traço de empreendedor! Sim, empreendedores têm mais chances de serem promovidos em suas carreiras! Tipo, cara, você pode colocar isso pra Regina! Regina, quantos pontos você tem? 1.200! Ai, gente, é pouco! 1.200 não dá nem pra gente colocar ali o negócio pra ela, mano! Então, assim, por exemplo, existem coisas que a gente consegue fazer também no... Se transforma em uma sereia! Ai, mas não, tá de boa, não quero sereia aqui, não! Muito chato cuidar de sereia também! E é bom também, porque vira e mexe quando a gente precisa sair de alguma emoção ou coisa do tipo... A gente pode comprar uma poçãzinha, né? Então, vamos barbarizar nisso aqui! Por exemplo, Regina, quer ir nadar? Mulher, já que queres, venha! Vamos entrar na piscina com o mortal pra trás! Pelo amor de Deus, que eu não mato a mãe da nossa família! Regina, por favor! Regina! Boa! Eita, que isso! Uma nova forma culinária de Frederico tem as suas desvantagens! Enquanto o pessoal da cozinha se prepara para começar o serviço, um fã ensandecido invade o local, fazendo um escândalo exigindo um autógrafo! Frederico vai dar um autógrafo e expulsar! Ai, meu senhor! Dá o autógrafo, né? O fã grita, você é demais! Depois de receber o autógrafo, ele vai embora, mas a confusão que ele fez acaba atrasando o atendimento! Não me importo! Já tô no topo! Vou sair dessa carreira em breve! Meu Deus, ela tem zero relação com o Caio! Família, vamos ser amigável aqui com o sogrinho, né? Hoje a gente mora com ele! Não, vamos ser amigável aqui com o sogrinho! Que absurdo! Precisamos melhorar aqui essa relação dos dois! Não pode! Ele cuida tão bem do seu filho, mulher! Né? Discute os interesses! Conta uma história inacreditável! Olha só! Tornar-se amiga do Caio ainda! Fazer uma postagem no coelho social! Vamos postar! Né não? Pronto! Abrimos aqui o coelho social daquele jeitão! Família, outra coisa! A Regina é fofoqueira! Olha só! Rainha do drama! Fofoca quentinha! Ela quer fofocar cinco vezes! Cara! Os bagulho besta, mano! E nós vacilando on the mission! Vamos fofocar com o Caio aqui! As quatro vezes que a gente precisa pra terminar isso aqui, pô! Né? Fomentar uma amizade na base da fofoca, gente! É sempre uma boa alternativa! Olha lá! Fofocamos cinco vezes! Vou ganhar uns pontinhos aqui! Cinco... Hã? Hã? Como assim? Ficar de brincadeira nos carrinhos do DEMBO? Viaje para o Pier e clique no... Meu Deus! Ficar de brinc... Mulher, isso aí é coisa adolescente, viu? Mas ela ficou de brincadeira com o Frederico! Vocês lembram disso? É! Ela tá querendo ter um revival, um remember da adolescência dela! Toda reviventa! Ganhou um aumento! O Frederico recebeu um aumento como celebridade gastronômica pelo seu desempenho! Gente! Olha lá tudo! Achei que já não dava mais pra gente barbarizar no trabalho, porque já estamos no topo! Mas ainda dá pra continuar ganhando aumentos! Isso é muito bom! E Caio, meus amigos, ficando sabendo que você é incrível e está afim de conhecer você! Posso passar seu nome? A gente tá solteiro agora, né Caio? Tá solteiro? Eu sei que a gente falou que não queria mais um negócio assim... Mas vai que... Pode ser! É o babá, né gente? A gente pode confiar no babá! Ele cuida da criança da casa! E olha só, o Frederico chegou, quer bater um papo com a crush e assistir um programa de culinária! Olha só! Ah, bonitinho! Que depois de tanto tempo, a Regina ainda é a crush dele, né? Mas antes de você ir lá bater um papo com ela... Toma um banho, meu filho! Tá meio pôr de você aí, né? Mas olha lá ela! O nível 4 do debate veio muito bom! Pronto! Frederico, aproveita aqui e vem bater o papo com a sua crush! Estão ligando pro Caio! Será que é o crush? Ouvi dizer... Ouvi falar muitas coisas boas de você! Eu adoraria fazer amizades com você de pressa! Eu não! Credos? Foi pra ela que passaram o meu número? Ah, não, gente! Mas é Yagi! O Caio é gay! Família tadinha da Ashley! A criança tá triste porque tá suja! A criança tá toda cagada! A gente literalmente largou a mão dessa criança! Não sei se vocês perceberam! Mas a gente não cuida mais dela! Ah, ela se mostrou independente! Segura de si! Pra que que eu vou ficar cuidando da criança que já tá barbarizando, né? A criança tá toda maravilhosa! E olha lá, conseguimos ficar animada! Tornar esse inimigo de Christopher! Ela quer... Moleque, como assim? Tornar esse inimigo de Christopher! Eu amei! Mas ok! Vamos dar um banho na menina! Que voltou pro modo... O modo coelhinha! E deixa eu ver o que mais que a gente tem que fazer! Hum... Será que a gente consegue ensinar ela usar o... O troninho? Vem, Ashley! Vamos lá aprender a cagar sentada! Ai, que mané o holofote se apagando! Vamos ter que voltar com o reality show? Não é possível! A gente vai ter que voltar com o reality show de Caio! Não, peraí, aproveita! Faz uma postagem aqui! Hoje ensinei minha neta a cagar no troninho! Foi tudo! Oxi! O que entrou de sunga na minha casa? Não, não, não! Existe em cada coisa aleatória que eu não consigo entender, velho! Que esse maluco, mano! Pelo amor de Deus! Ah, mas eu vou deixar só pela audácia, tá ligado? Eu vou deixar pela audácia! Ele foi muito audacioso! Meu Deus, e a criança fez a bagunça toda! Ô, Ashley! Aí não! Toma aqui um molhinho de maçã! Você tá com fome e tá jogando a comida fora, criança! Não é assim, não! Será que eu consigo educar ela? Não consigo, porque não tá falando que ele é avô dela! Meu Deus, o cara tá de pato em casa, velho! E falando nisso, Natal passou, né? Vamos tirar aqui as coisas de Natal aqui! A decoraçãozinha que a gente tinha colocado! Eu acho que a decoração de Natal da casa também já tava fora! Pronto, tá resolvido! E olha só, elas acabaram de virar boas amigas! Ai, tudo, Ashley! Isso, tem que deixar a mamãe construir uma boa relação com você, né? E, gente, a criança tá precisando brincar, mano! Vamos brincar um pouco com a criança aqui também, né? Sacanagem a gente não poder brincar com a criança! Gente, na verdade, pera aí! Eu acho que eu fui uma mãe muito péssima, tá ligado? Porque eu não botei quase brinquedo nem em minha sorte nessa criança! Tem a casinha ali que ela só dorme ali de vez em quando! Tem o ursão que ela não brinca muito! Mano, vamos colocar aqui uns bagulhinhos pra ela brincar, né? O que a gente pode colocar aqui, tipo... Aquele baúzinho, né? O baúzinho é sucesso! Porque o baúzinho vem várias coisinhas pra ela brincar! Vamos só colocar numa cor que orne aqui e pronto! E pelo menos aí a gente consegue botar a criança pra se divertir, né? Me sentir mal! Me sentir mal agora! Entenda, é comprar brinquedo ainda! Comprar tudo! O que dá pra comprar a gente vai ter aqui pra essa criança, entendeu? Porque eu me senti mal de ser uma mãe horrível que não colocou brinquedos pra essa criança brincar! Ela vai ficar só mais poucos dias como criança, sim! Mas eu vou gastar mais de milzão em brinquedo pra ela! Vamos sim colocar a criança aqui! Olha lá! O que é isso? Brincar com brinquedo! Aqui, ó! Tereza! Atriceiro da Femmes! Aí, pronto! Olha lá! Uma criança pronta para brincar! Tudo, gente! Meu Deus, eu privei a criança disso o tempo inteiro! Estou me sentindo péssima! Mas, gente, se você curtiu o episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei! Cutuca o meu botão aqui, põe o botão vermelho escrito inscreva-se que tem aqui embaixo do vídeo que é sucesso! E não esqueça também de o quê? De deixar aquele likezão! Meu povo, a gente vai ficando por aqui! Muito obrigada pra assistir! Um beijo da loira! E eu fui!